Bom dia, bom dia, bom dia, bem vindos a Paraíso das Ações, o canal é do empreendedor Vão se inscrevendo, vão comentando, curtindo, compartilhando Eu vou dizer, olha o som aí, eu vou dizer pra vocês como é que a gente faz pra tentar melhorar nossas vendas Quando tá bom, mas que a gente quer que fique mais satisfatório ainda A gente vai ver, mostrar aqui a nossa estratégia na loja que tá acontecendo hoje em pleno domingão Ontem foi 12, aniversário da loja E hoje, 13, no domingo, a gente resolveu continuar com a festa, com as promoções, com os brindes aqui, ó Já tem brindes, ali também atrás, ó Já tem alguns brindes ainda pra dar pros clientes Estão saindo, graças a Deus, tá saindo E a gente, vou mostrar aqui como é que tá a nossa divulgação, nosso marketing na frente de loja Na frente de loja, hoje tá acontecendo também Continua a nossa divulgação pra divulgar a nossa loja Até porque a gente fica triste em saber que tem cliente que entra a gente com um ano de loja aqui, ó Primeiro ano de loja aqui no Paraíso das Ações, no Parque Vitória E o cliente, vou atender o cliente aqui, pessoal A gente vai continuando um ano de loja no Parque Vitória A gente fica triste em saber que tem cliente que disse que nunca viu a gente Não sei se passa aqui ou passa no outro, passa por outra rota E a gente resolveu acabar com isso Vamos mostrar pra vocês aqui, acompanha Nosso marketing aqui Nossa caixa Estão na porta Palhaço ali Uma patroa aqui Olha aqui, Débora Débora Entrega aqui, Débora, pra cliente Olha aí, vamos atender aqui Pessoal, vou atender aqui Pera aí, pera aí Olha aí, pessoal, nossa festa continuando Eu parei pra atender o cliente Mas tá aqui, ó Olha aí, nosso palhaço ali atendendo as crianças Hoje é dia de feira, dia de divulgar loja Divulgando nossas ações, nossa marca E fazendo zoada Pra mostrar que a gente tá vivo A gente existe A gente tá bem localizado Tá aqui um pouquinho da nossa loja, ó Bem diversificada Produtos Não deixar também de agradecer Não deixar também de agradecer por ontem A Deus, primeiramente Aos parceiros que apoiaram a gente Aos fornecedores que vieram Fizeram presente Trouxeram brindes Pra nossa loja Pra divulgar nosso produto A nossa gaiola que tá na rifa aqui, ó Tá aqui os brindes aqui, ó Da Matagro Rações 4 Que trouxe pra gente, ó Olha aí Um ano Dá vontade ali, meu chefe, ó Tem um copo de plástico aí do lado Tá aí E sabe que eu não resisto